Na JM a nossa festa começa O nosso clima que já é de São João O nosso som levando pra você Clima de festa junina que tem muita diversão Fogueira, quadrilha e quentão Chapéu de palha ou arraiado Na JM é onde eu quero estar 955 é só se ligar Na JM é onde eu quero estar 955 é só se ligar Nossa festança é de qualidade Simbora dançar que o forró é de verdade Nossa festa junina é a melhor da cidade Tá na JM, tá bom demais Na JM é onde eu quero estar 955 é só se ligar Rádio JM, o sol da festa junina Que eu quero estar Entrou a festa junina A結構 a festa junina Que eu quero estar